e pessoal boa tarde mais um vídeo aqui no canal de hoje em tabi canhoma diretamente da cidade de bofeto interior de São Paulo é só o vídeo de hoje é fazer um pão caseiro pessoal só que hoje quem vai fazer a dona da receita Vanessa de melo Silva pessoal vamos acompanhar que ela tá fazendo aqui um pãozinho caseiro aqui para mãe dela vem aqui no bairro do trevo pessoal cidade de bofeto olha aqui ó já almocemos aqui na casa da dona Sebastiana pessoal e olha aqui a bagunça que tá aqui tá uma bagunça eu vou filmar tudo aqui pessoal acompanha aí dá seu like compartilha aí com os amigos Facebook WhatsApp pessoal e vamos compartilhar esse esse canal para cada vez mais crescer aqui pessoal dá seu like compartilha com os amigos e vamos que vamos pessoal vamos acompanhar aqui a dona aqui da receita aqui dona Vanessa pessoal hoje o vídeo é especial só ela fazendo um pão caseiro pessoal agora para mim segurar a peneira vamos que vamos pessoal vamos ver o que que vai rolar aqui segure dentro da bacia ô meu Deus do céu vamos que vamos vamos isso eu tenho que que ajudem a filmar aqui pessoal do céu aqui é olha aí vou lhe falar hein vem aí pessoal acompanha aí acompanha aí deixa eu vou mostrar aqui um pouco aqui olha só a dona Sebastiana com o senhor José o gatinho do lado lá olha ele tá almoçando pessoal dá seu like aí pessoal compartilha aí aqui nós mostra mesmo não tem vergonha não nós mostra mesmo pessoal dá seu like aí aqui ó e compartilha aí compartilha com os amigos e compartilha com os amigos vamos fazer esse canal para mim vai crescer é galerinha é assim mesmo olha isso é velho que almoça aí sim garoto olha que beleza esse frango rapaz não é um frango é alvestruz peça uma conta de alvestruz e aí Sebastiana aê Sebastiana velho vai ficar famosa lá na turma dá seu like aí pessoal para nós mostrar tudo aqui a casa dela aqui é já almocemo agora vamos fazer um pão caseiro vamos que vamos diz que é para mim segurar a peneira de novo oh meu Deus é um pãozinho caseiro para dona Sebastiana pessoal dá o seu like aqui pessoal compartilha pessoal um ovo um copo de óleo um copo de óleo um copo de açúcar um copo de açúcar e uma pitada de sal e um 10 gramas de fermento biológico para pão aqui pessoal olha e um fermento desse aqui olha pão um quilo de farinha um quilo de farinha 10 gramas e pessoal olha acompanha isso aqui é a receita do pão do pão caseiro dona Vanessa pessoal hoje o vídeo é para dona Vanessa pessoal compartilha aí pessoal vamos fazer esse canal crescer aí no dia a dia aí pessoal para nós tá fazendo esse trabalho maravilhoso aqui que Deus abençoando nós aí sem vocês pessoal nós não somos ninguém nós depende de vocês pessoal nós depende de vocês e aí até tá se escondendo pessoal aí até o olho falar em pessoal receita desse pão nós vai tá fazendo aqui dois quilos de de farinha de trigo vai ser dois quilos nós vamos tá fazendo os pãozinho de caseiro simples humilde aí e para a gente tomar um cafezinho no dia aí no dia a dia pessoal assim a tarde é muito bom aí daí hoje o vídeo de hoje é a dona da receita dona Vanessa pessoal põe aí compartilha aí com os amigos aí pessoal ela não gosta muito de tá aparecendo pessoal mas é nós tem que tá se dedicando cada vez mais ao nosso trabalho aí acompanha aí compartilha aí com os amigos 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 aí pessoal dá seu like aí para fortalecer cada vez mais o canal Jorge Itami Canhova eu só tenho que agradecer e eu fico muito grato pessoal vamos fazer esse canal crescer no dia a dia aí que Deus abençoe a todos nós e sem vocês pessoal nós não somos ninguém nós depende muito de vocês pessoal compartilha com os amigos aí pessoal pessoal aqui ó eu puse para esquentar aqui pessoal o forno dois minutos eu liguei e eu vou Deixei aqui, ó Pra esquentar pra massa crescer aqui, pessoal A massa aqui está crescendo aqui, ó Põe aqui as duas massas aqui Pra crescer aqui Agora eu vou fechar aqui, pessoal Eu liguei o forno dois minutos Pra crescer Aí põe aqui pra crescer Vamos ver aqui Deixar aquecendo Aqui a bolinha A dona Vanessa pôs aqui a bolinha Pra crescer, na hora que essa bolinha subir Nós já vamos preparar a massa Pra fazer o pão Beleza, pessoal? E assim vai, pessoal Mostrando aqui um pouco Da bagunça aqui da dona Bastiana Dona Bastiana Melo Silva, pessoal Nascida na cidade de Concha, pessoal Na cidade de Concha Dona Sebastiana Pessoal, dona Bastiana Quero contar um segredo, pessoal Acabei de descobrir Ô dona Bastiana, baixa esse som aí, Bastiana Pra não dar direitos autorais aí que eu vou chegar aí Baixa o som aí, fazendo um favor Baixa o som aí Ê, aí sim Pessoal Eu quero mostrar um segredo Pra contar um segredo Que nunca, turma, nunca Falou Dona Bastiana Oi, pessoal Eu mostro mesmo Olha, vamos fazer as unhas dela aqui Pessoal, olha Já apanhou o pé de molho ali A dona Bastiana, pessoal Aqui a Estezinha A neta dela E um segredo que ninguém sabia, pessoal Você acredita que a dona Bastiana Casou com o homem cobra? Aí a turma pergunta assim Mas por que o homem cobra? Pessoal Se assim você vê O que o homem cobra faz Acompanha aí, pessoal Como que o homem cobra faz? Mostra aí pro pessoal aí Pessoal vê Oi, pessoal Compartilha aí Pessoal Com os amigos Facebook Aí eu não sabia, pessoal Falaram que o homem cobra Por causa disso aí, ó Eu nunca vi a dona Bastiana Pessoal arrumou um homem cobra Dá seu like Fala alguma coisa aí, dona Bastiana Pra tu mandar um like aí Se inscrever no canal Por que essa tristeza, Brava? Vale pra ele assim Tem que meter o dedo aí, mano Olha aqui Vai Inscreve pro canal aí, pessoal Hoje ele tá de canhoba É o grandão aqui, ó Belezão aqui Esse é o famoso José, pessoal Lá da cidade de Senharol, Pernambuco É isso aí? Isso mesmo Senharol, Pernambuco Pernambucano, pessoal Puro Nordestino Velho Fodido Mas daquele Da pesada mesmo, pessoal Porreta Você viu a bagunça que tava aqui Que nós tá fazendo aqui Um pãozinho caseiro pra dona Bastiana A dona Vanessa aqui Já deu uma geral aqui Tá dando uma geral aqui Acompanha aí, pessoal Dá seu like aí Compartilha com os amigos Vamos fazer esse canal Cada vez mais crescer aí Pra no dia a dia Nós tá sempre Tá fazendo esse trabalho maravilhoso E assim vai, pessoal Compartilha com os amigos aí, ó O evento tá ficando já Mais bem organizado Aqui a cozinha da dona Bastiana Já já nós vai tá fazendo Enrolando pão caseiro E mostrando aí pra vocês aí E mostrando aí pra vocês aí Vocês que acompanham Muito a cada um de vocês Que Deus abençoe a todos vocês, pessoal E o vídeo É assim, pessoal É como é que ele tá Tem muitos que gostam Tem muitos que não gostam E assim vai Senta o dedo no like, pessoal Vamos compartilhar com os amigos aí Tá ficando bom Maravilha, pessoal Aqui eu já tô Quase pronto os pãozinhos Tô terminando de fazer isso aqui Vou tá enrolando depois Eu vou tá fazendo o final Mostrando pra vocês Tô na assada aqui Acuprenha aí, pessoal A dona Vanessa já fez a parte dela Agora é a minha, pessoal Você viu o espaço aqui É pouquinho, pessoal Mas, ó Eu achei que não ia Ser bom de fazer Mas tá legal, pessoal Dá seu like aí, pessoal Não tem uns insípes Mas, ó Que legal, pessoal Que legal Vim aqui na casa Agora é a dona Sebastiana, pessoal Oi O espaço é pequeno Mas, ó Olha, pessoal Pessoal É aqui, ó Ó Agora vou assar Põe no forno aqui, pessoal O meu segredo é esse aqui, pessoal Ó Eu já falei pra vocês aqui, ó No vídeo anterior Que eu postei aí, ó Pessoal, dá seu like aí, ó Na hora que essa bolinha aqui, ó Subir Aí nós Vamos assar Tá bom? Até daqui a pouco Pessoal Olha que lindo Que ficou Já cresceu Agora vou apanhar Passar, pessoal Acompanha aí Que depois que tiver assado Eu vou comer O José vai comer O homem cobra Vai tá experimentando Daí, ó Que lindo, pessoal Pessoal Dá seu like Compartilha aí Com os amigos aí Pra tá ajudando O canal de agitá-vicanhola E vamos pro vídeo Até daqui a pouco, pessoal Finalmente Chegamos no final do vídeo aqui, pessoal Pãozinho caseiro pronto Quentinho Daquele jeito, pessoal Quero agradecer a cada um de vocês Que Deus abençoe a cada um de vocês E você compartilha aí Vamos fazer esse canal Já a gente tá bem crescer, pessoal Pra mim dar continuidade Nesse trabalho E vamos pro final, pessoal Não vi Põe aí Vai, pessoal Ai, que lindo Ai, que lindo Tá bonito Nossa, tá quente demais Muito quente Nossa, pessoal Vamos comer lá Ai, pessoal Que lindo Olha, sogrona Ai, Sebastiana Que lindo Olha, pessoal Que lindo Que lindo, pessoal Olha Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Que lindo Ai, que ficou linda, não Mas isso aí é bom pra comer com que? Bom pra comer com tudo Com café Só falta o café Eu gosto de comer com a boca mesmo Ai, eu achava que você comia galinho Jorge, par de te falar aqui, ó Como? Porque ele é É de amor Oi, pessoal Meu marido Ai, sua esposa É É o homem cobra, pessoal Ele não é homem cobra, não Aqui, ó Aqui é a cabeça da família Buscapé Ali é o homem cobra A raiz da família Buscapé tá se espaiando Cada vez mais ficando Cada vez mais cobra Ele tá espaiando E a vida se vai Pessoal O vídeo de hoje é isso aí Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo Pessoal Vou deixar a receita na descrição do vídeo lá Se vocês que querem fazer um pãozinho simples É, olha Tem coisa, olha pessoal Imagina você fazer um pãozinho desse Olha que legal Delícia, mesmo Pãozinho simples Quem quer uma comparação Põe a mussarela Põe a presunto Calabresa Vem põe Mas você imagina um cafezinho, mano Agora o Sebastião vai fazer um cafezinho pra nós Caprichado Já tá a cafe cheia Mas eu acho que tá vazio Aí Olha que pãozinho, pessoal Eu gostei dessa forma Eu vou ver se ela Se ela vai doar uma forma dessa aqui Com o Jorge da Vida nova Mas tá bom, pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Vocês que gostam Claro Vocês que tá chegando Sempre que doai Até o próximo vídeo Se Deus quiser, pessoal Um abraço pra todos Tchau, tchau 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 Tchau, tchau